O governo vai contribuir, primeiro gastando menos, segundo tendo menos burocracia e peso sobre o setor produtivo e ao lado disso fazendo aquilo que cabe ao governo, que é prestar serviços essenciais como saúde, educação e segurança no Brasil. Portanto, a iniciativa do SBT Conecta é importante. É que a gente discuta um pouco a realidade do Brasil, do nosso Estado, a realidade das nossas regiões e possa efetivamente nos conectarmos nessa grande agenda, que é uma agenda de mais oportunidades e de mais desenvolvimento para todos os brasileiros. Muito obrigado. Obrigado.